Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! Um lembrete, hoje, 7 horas da noite aqui no canal, vai acontecer com o pessoal do disco, hoje o Pega Pega, valendo mil V-Bucks, tá bom? Pra você participar, dê uma olhadinha aqui no botão Seja Membro ou no link na descrição e você vai ter todas as informações. Bom, vamos lá! A gente recebeu uma mudança no mapa nessa noite relacionada às escavações da Ordem Imaginária. A gente recebeu a segunda cratera da Ordem na casinha do lado da escavação do esqueleto do Monstro Catos. Ontem à noite, os terremotos estavam acontecendo bem próximos a essa casa, que hoje amanheceu com uma cratera, então possivelmente a gente vai estar vendo esses terremotos avançando em direção à base dos sete e fica um pouco mais acima. Um dia depois que esses terremotos acontecerem ali, a gente deve estar vendo a cratera aparecendo também. Essa daqui, então, é a nova cratera e ela realmente parece muito boa. Não tem muito loot por ali, porém, apenas formando os destroços de dentro da cratera, você consegue mais de 600 pontos de pedra. Com certeza, um bom loot para você enfrentar uma partida. A gente está a 14 dias de distância da nova temporada, então possivelmente na semana que vem ou até lá, a gente deve estar vendo a última cratera feita pela Ordem Imaginária, que possivelmente deve acontecer nesse local aqui, uma das bases dos set. Esse é o terceiro ponto, então, que a gente vai estar vendo uma alteração no mapa ainda no decorrer dessa temporada. Lembrando, pelo que tudo indica, a gente realmente não vai ter um evento ao vivo no final da primeira temporada do capítulo. Um outro bug começou a ser reportado quando você combina a utilização do poder do Spider-Man com uma zipline, mais especificamente uma que fica bem na ponta dessa montanha aqui na área de deserto, você bate no chão e acaba sendo eliminado. É um bug que os jogadores estão reportando, para variar, fazendo parte de toda a lista de bugs que Epic Games não corrigiu e possivelmente não vai corrigir ainda nessa temporada. E com a última atualização também, foi vazada oficialmente a primeira skin oficial da temporada 2, capítulo 3. Essa skin aqui, que pelo que parece, vai ser o primeiro starter pack da nova temporada. Essa é a gameplay com a skin, ela até o momento não tinha nenhum tipo de gameplay, apenas a imagem da loja de itens do jogo. Vai ser uma skin no estilo de anime, vem com envelopamento também e possivelmente uma quantidade de V-Bucks além dessa mochila. Basicamente então, essa é a skin oficial da próxima temporada. Comenta aqui embaixo para mim, dizendo o que você achou dela. Eu particularmente achei bem legal, principalmente pelo estilo de anime. Bom, e eu não costumo trazer muitos concepts aqui no canal, porém esse concept tá muito bom. Desde o capítulo 1, a gente vem recebendo espalhados pelo mapa, cabeças de pedra. E elas poderiam muito bem ser uma skin completa. Esse concept aqui mostra como poderiam ser essas estátuas de pedra, exatamente no formato dos rostos que a gente já recebeu dentro do jogo. Basicamente então, um daqueles concepts que tem muito cara de que Epic Games pode colocar no jogo sim, a qualquer momento. Bom, e ontem eu comentei com vocês também que a gente tem arquivos mostrando os sons de um monstro embaixo do mapa da ilha, possivelmente relacionado ao retorno do monstro Katos. Todos os sons oficiais desse monstro já foram vazados, momento spoiler agora, muita gente me pediu no vídeo de ontem. Eu vou colocar aqui todos os sons do monstro Katos que retorna agora no capítulo 3 pra vocês. Se você não quiser spoiler, basta avançar esse vídeo em 1 minuto e 40 a partir de agora. Eu vou colocar aqui todos os sons do monstro Katos que retorna agora no capítulo 3 pra vocês. Eu vou colocar aqui todos os sons do monstro Katos. Bom, todos esses sons aí foram inseridos com uma das últimas atualizações. A gente pode estar escutando eles em qualquer local embaixo do mapa. Existia a possibilidade de que a gente escutasse esses sons aí na escavação do esqueleto do monstro Katos. Mas, pelo que tudo indica, a gente deve estar escutando esses sons na base da Ordem Imaginária. Na Caverna Clandestina, lembrando que dentro da Caverna Clandestina, existe uma parte da base da Ordem que leva o mapa do jogo atual pra ilha do capítulo 2. Um buraco ainda maior, além do que a Ordem Imaginária tá fazendo no mapa dessa temporada. Então a gente realmente pode estar vendo muitas novidades surgindo daí. Principalmente uma delas, esse monstro Katos retornando. Bom, e tá rolando um descontentamento na comunidade do jogo por dois motivos muito semelhantes. O primeiro deles é que lançou um novo filme do Batman, e a skin que aparece na loja de itens do jogo é uma nova skin do Spider-Man. Porém, ao mesmo tempo em que outra skin do Spider-Man surge, é exatamente sobre isso o problema. No blog oficial do jogo, a Epic Games informa pra gente ficar atento porque novos aranhas vão chegar, além disso, amigos e inimigos. E a Epic Games, considerando que só tem mais 14 dias de temporada 1 do capítulo 2, parece que não vai estar trazendo mais nenhuma skin relacionada ao Homem-Aranha. E que a última foi a Mary Jane, pelo menos ela era a última criptografada nos arquivos do jogo. O que confirma, nessa temporada, a Epic Games não cumpriu o que eles falaram aí no blog deles. Não vai ter outros aranhas e nem outros vilões. E basicamente, ou todo mundo entendeu errado o que a Epic Games escreveu pra gente ficar atento a outros aranhas, ou a Epic Games realmente quis dizer que a gente teria um no passe de batalha, e os outros, no caso, seriam a versão da loja de itens do jogo. Os amigos a gente recebeu duas skins, e o vilão, o Duende Verde. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se você preferir uma nova skin do Batman com um novo filme, se você queria mesmo mais Homem-Aranha, além do que a gente já recebeu na loja e no passe de batalha. Mas uma coisa é fato, o descontentamento é real na comunidade do jogo. Tem muita gente chateada com a falta de Homem-Aranha chegando na loja. Outra skin também, praticamente confirmada, tanto por easter eggs quanto pelo próprio ator, é a skin do pacificador. Esse daí é outro personagem que a gente deveria estar recebendo, segundo vazamentos ainda nessa temporada. Considerando que a gente tem aí menos de 14 dias pela frente, possivelmente ele também deve ser uma skin da nova temporada 2 do capítulo 3. Pacificador, então, deve estar chegando pra gente no começo da próxima temporada. E um detalhe também que muitos me perguntam, uma skin do Gunner nesses três estilos aqui, laranja, verde e branco. Sim, possivelmente isso se trata de uma skin da temporada 2 do capítulo 3, quem sabe do passe de batalha ou até mesmo da loja. A grande possibilidade é que essa seja uma skin da próxima temporada, menos que a Epic Games coloque ela na loja de itens do jogo ainda nos próximos dias, o que parece bem improvável, considerando que ela ainda não tem um fundo pra loja do jogo. Mas não se preocupem, muito em breve a gente deve estar descobrindo pra onde ela vai, se é a loja de itens do jogo ou até mesmo o novo passe de batalha. Bom, e sobre as possibilidades de tema pra temporada 2 do capítulo 3? Sim, a gente sabe que uma guerra tá acontecendo e provavelmente a história vai ser essa, mas a gente também poderia ter algum tema relacionado. A gente já recebeu no passado o Mandaloriano como tema, skin de passe de batalha, ele tava no mapa com a sua nave, a gente recebeu locais do filme dentro do jogo. E a gente vai estar recebendo uma nova série, no dia 25 de maio, que no caso é Kenobi, também relacionado com a série Star Wars. E a gente poderia estar vendo por isso uma colaboração grande acontecendo, o que justificaria pra gente a Epic Games ter readicionado nos arquivos do jogo, tudo relacionado aos sabres de luz. A gente sabe que aquela temporada foi uma temporada muito boa, a Epic Games conseguiu deixar todo mundo super animado, tanto com as mudanças no mapa, quanto passe de batalha, modos por tempo limitado, na época a gente tinha as moedas de XP, com certeza uma temporada que agradou muitos jogadores ao mesmo tempo. E justamente por isso, desde lá, mais colaborações grandes com Star Wars estão sendo aguardadas, a gente constantemente recebe uma novidade ou outra, além do Mandaloriano a gente recebeu Boba Fett. Então sim, uma grande possibilidade pra próxima temporada é que a gente veja algo grande relacionado a Star Wars novamente, mais especificamente, quem sabe, com essa nova série que estreia no dia 25 de maio. E bom, se você tem alguma colaboração que você gostaria de ver, mesmo que você ache que não tem possibilidade de acontecer com o Fortnite, comenta aqui embaixo dizendo pra mim, qual colaboração você gostaria de ver dentro do Battle Royale? Eu particularmente acharia muito legal ver uma colaboração com o Buzz Lightyear. A gente vai estar recebendo um novo filme do Buzz Lightyear, e com certeza seria muito legal receber uma colaboração com ele, não apenas ele, mas também Toy Story em geral. Bom, vamos ver o que vem pela frente, gente, basicamente, essas daí foram as últimas novidades e informações acontecendo. Se você tá animado pra nova temporada também, comenta aqui embaixo o que você tá aguardando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não esquece, pros membros do canal, hoje, 7 horas da noite, lá no Discord, vai acontecer o Pega Pega, valendo mil V-Bucks, tá bom? Lembrando, eu vou gravar a partida e postar aqui no canal pra todo mundo se divertir junto. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!